Esse aí é o empresário bolsonarista, foi muito boa a fala ontem da Jandira Feghali, a gente mostrou no N2. Ah, vamos ouvir a Jandira? Então, desculpa, eu estou aqui meia... Deixa eu só contextualizar aqui para vocês, então, como a gente estava dizendo, foi o não depoimento do Ardino Bendim, de Mato Grosso, acusado de financiar os atos do dia 8 de janeiro. Ele tentou até um habeas corpus para não ir até a CPMI, não conseguiu, mas ele conseguiu o direito de permanecer calado naquilo que o incrimine. Mas o que ele fez? Quis ficar calado o tempo inteiro. Mas a Jandira foi muito sagaz na pergunta, na inquirição dela, e conseguiu tirar uma das poucas falas, mas falas bastante comprometedoras dele. Vamos acompanhar agora esse vídeo. Sr. Arjano Bedim, o senhor pode me dizer quem é Evandro Bedim? Prefiro ficar calado. Mas isso, o senhor não pode ficar calado. Veja bem, o senhor está isento pela ordem do Supremo Tribunal Federal a não responder qualquer pergunta que o incrimine. Estão perguntando se o senhor conhece, ao que me parece, um parente do senhor. Se o senhor ficar calado, o senhor vai estar negando a resposta de uma situação óbvia. Não tem nada que possa incriminá-lo em dizer quem é, se o senhor conhece um familiar. Me perdoe. Presidente, todas essas pessoas estão no relatório da ABIN como pessoas que colocaram caminhões, para os bloqueios de rodovia, todos eles. E desses aqui, quatro tiveram contas bloqueadas. O senhor Argino Bedim, Rafael Bedim, Roberta Bedim e Sérgio Bedim. Foram bloqueados pelo Supremo Tribunal Federal às suas contas, porque o Supremo considerou que essa presença e o financiamento e a entrada dos caminhões era uma ilegalidade contra a democracia com graves consequências para a sociedade brasileira. Quer dizer, metade da família dele envolvida em tudo, financiando, gente, está muito claro. E depois o pessoal estava até comentando, a gente viu ontem no N2, ok, gente, fazer manifestação, a questão não é essa. Só que eles estavam ali se manifestando, ou melhor, eles estavam ali defendendo um golpe. É isso que eles estavam fazendo. Não era uma manifestação pacífica. Já estavam defendendo um golpe e usando todos os seus recursos. Dificilmente ele vai conseguir sair dessa, né, gente? Incrível assim. Agora a gente entende por que o Brunini, o Pateta, fica falando de outras coisas. Por que o Feliciano fala de sobrancelha? Porque se for para fazer o debate sobre quem é o empresário bolsonarista, vai ter que botar na cadeia o amiguinho deles. Porque isso é uma família ou é uma quadrilha? É uma família ou é uma quadrilha? E, aliás, quem é o chefe da quadrilha? Será que é esse que está de chapéu aqui? Que vai ser responsabilizado também? Não é, Chico? Então eu achei a inquirição da Jandira Feghali. Que categoria, né? Porque ela sabia já que o sujeito não ia responder nada. Imagina, Chico, se perguntando, quem é a sua filha? Não sei, não vou responder. Você não sabe quem é a sua filha, quem é o seu primo, quem é o seu sobrinho? Foi muito bem conduzido e ela construiu, deixou claro quem é o sujeito e a importância dele nesse esquema, não é, Chico? Que genealogia golpista, que árvore genealógica é essa? Lamentável. Rodrigo, eu acho esse personagem, o Argeno Bedim, muito interessante. Eu acho emblemático porque a gente ouviu durante, e houve ainda durante muito tempo, que as pessoas que invadiram as sedes dos poderes no dia 8 de janeiro, ou os que financiaram, ou os que apoiaram, ou os que incentivaram, eram todas pessoas de bem, famílias, pessoas idosas, era o que se repetiu por muito tempo. Realmente, está aí uma pessoa idosa, 73 anos, a família dele toda, são 8 pessoas com o sobrenome Bedim, que estão envolvidas, ali citadas pela Jandira. E esse senhor aí, que está tão frágil, fragilizado, chegou a chorar na CPMI, né? Ele parece frágil ali, mas ele, durante meses a fio, durante anos, até porque desde 2021 ele está nisso, desde o início do governo Bolsonaro, ele está nisso, ele quer que... ele era um golpista ferrenho, enérgico, ele ia para a beira das rodovias, fazer a sua manifestação golpista, inclusive, em novembro de 22, ele foi, junto com o grupo dele, na porta da fazenda dele, lá em Sorriso, em Mato Grosso, ele foi fazer uma manifestação e fechou uma rodovia. Foi citado lá pelos parlamentares da CPMI ontem, que ele estava no bloqueio, que não deixou passar um carro da Secretaria de Saúde de Sorriso, em que estava um menino de 9 anos, que estava indo para um hospital fazer uma cirurgia oftalmológica. Ah, foi ele, é? Eu lembro desse episódio, foi ele um dos responsáveis por travar a rodovia naquele dia? Ele estava lá, jogando pneus no fogo, fechando com caminhões, e ele estava lá, essa pessoa aí que parece tão frágil e chora na CPMI, estava lá impedindo que pessoas que estavam precisando trabalhar, que estavam precisando ir ao médico, passassem, inclusive esse menino de 9 anos, que a gente não sabe qual foi o desfecho desse caso, que ele foi impedido, inclusive uma das pessoas que estava participando desse bloqueio, quando o pai pediu encarecidamente, chorando, pai e mãe pedindo para abrir espaço, para abrir caminho para que o filho fosse levado para o hospital, para operar, fazer a cirurgia oftalmológica, um deles disse que fique cego. Essas são as pessoas de bem, como esse Argino Bedim, que acha sensacional defender, inclusive a ditadura, ele defendia já a ditadura de 64. Se a gente estivesse nesse regime, que ele defende tanto, com tanto ardor e por tanto tempo, que passou para a família essa paixão pelo golpismo, ele não teria as prerrogativas que teve ontem na CPMI, e não poderia ficar calado, como o judiciário deu essa prerrogativa para ele. Vários deputados lembraram isso a ele, que se a gente vivesse sob um regime autoritário, de repente do lado oposto a ele, ele poderia não ter nenhuma dessas prerrogativas garantidas. E só para fechar, eu digo o seguinte, ele foi muito paparicado pelos bolsonaristas, apesar de todos os absurdos que ele cometeu, tanto nas estradas como mandando 16 caminhões para a porta do QG lá em Brasília, uma pessoa que é multimilionária, tem 18 empresas e tem várias fazendas, fazendas e empresas que não são exatamente fazendas, tem muitas empresas e muitos negócios, é considerado multimilionário. Então ele foi muito paparicado pelos bolsonaristas, a senadora Damari chegou a consolá-lo na hora que estava chorando, é uma turma bolsonarista que puxa o saco de pessoas como o Argino Medim porque são financiadores do agronegócio. É dessa turma que os bolsonaristas recebem dinheiro para financiar suas campanhas e fazer as barbaridades que estão fazendo no Congresso. Chico, a gente vai chamar a atenção exatamente para isso. A gente tem a imagem, vou pedir para abrir aqui no telão, está aí, então, ele chorando ontem durante a oitiva, exatamente isso que o Chico está falando. E aí, olha só o que acontece, gente, a Damares sobe, vai até a mesa, vai consolá-lo, vai consolar o pobre golpista que financiou 16 caminhões ele e as suas famílias para bloquear ali as estradas, gente. Está aí, esse é o retrato dos nossos parlamentares da extrema... Oi, diga. E a Damares, Vivian, disse que ele não era bandido, que a maioria da população está com ele e que ele, na verdade, era um idoso tendo seus direitos violados. Ele que estava tentando violar o direito de todos os brasileiros, impedir que os brasileiros tivessem acesso à democracia, foi paparicado pela senadora Damares Alves, esse outro personagem lamentável que está no Congresso, foi paparicado porque a Damares sabe que é desse tipo de empresário do agronegócio, não são todos, mas é esse tipo de empresário do agronegócio que vai injetar dinheiro na campanha dela e na campanha dos seus colegas bolsonaristas. E aí, por isso, ficam puxando o saco de um golpista que atuou tão fortemente contra a democracia. Música Música Música